Buenas! Então vamos falar sobre o indicador MacGinley Dinâmico, que é nativo do TradingView. Então vamos aproveitar a oportunidade para estudar a lógica de programação e a conversão desses códigos de TradingView ProfitShart. Mas como sempre, não se esqueça, inscreva-se, deixa um like se puder, se quiser se gostar, que ajuda a gente bastante. O nosso repositório de códigos é em www.scapp.link barra códigos. Lá você baixa todos os códigos disponibilizados aqui, abertos e de graça, tá? Mas sempre na dúvida, é só procurar www.scapp.link e lá você tem todos os links úteis e importantes que a gente tem para te oferecer. Bele? Vamos lá! Buenas! Então vamos lá, vamos juntos aqui estudar o indicador MacGinley Dinâmico, que é um indicador nativo do TradingView. Você consegue vê-lo aqui, né? E, inclusive, há um artigo aqui do próprio TradingView sobre esse indicador que a gente vai aproveitar para, como sempre, entender um pouco mais o contexto do que a gente está programando, né? Então a gente vai aproveitar para falar sobre as linguagens, né? A lógica de programação e como fazer essa conversão entre as duas linguagens e, ao mesmo tempo, sempre aplicando no contexto de mercado financeiro. Então entender um pouquinho sobre como funciona esse indicador, qual é a diferença, o que ele tem de diferente, né? Pode ser útil para nós ou não e assim por diante, legal? Então vamos lá, vamos começar com a definição aqui, né? Ele diz que o MacGinley Dynamic ajusta-se a mudanças de preço do mercado, o que diferencia de outras médias móveis. Então já sabemos, aqui é um indicador baseado em média móvel, além de fornecer linhas médias móveis claras. O MacGinley é um indicador técnico baseado em média móvel que foi inicialmente projetado para acompanhar as tendências do mercado. Beleza, até aqui, nada muito especial, né? Ele diz aqui que a história é que o John R. MacGinley criou o indicador para produzir uma média móvel que pudesse reduzir drasticamente a defasagem entre o indicador e o mercado em geral. Aqui, a gente já falou muitas vezes aqui, eu vou deixar a playlist sobre o guia de médias móveis, onde a gente fala também sobre diferentes tipos de médias móveis, porque a gente já estudou aqui o grande paradoxo da coisa ao estudar médias móveis é que quanto maior o período que a gente determina, mais lenta ela fica e mais suave. Porque qual que é o principal objetivo de uma média móvel? É ajudar a determinar, acompanhar, como ele mesmo diz aqui, as tendências do mercado. Então ela faz isso suavizando a informação do preço para a gente, numa linha que fique mais fácil de identificar quando uma tendência termina e outra começa. Então quando a tendência de alta aqui terminou e aqui começa uma de baixa, aqui terminou a nossa de baixa, começa uma de alta e assim por diante. Porém você percebe que com períodos grandes, médias móveis longas, 200 períodos, ela fica lenta. Então detectar essas mudanças de tendência leva tempo e isso graficamente demora para você conseguir visualizar. Já qual que é a alternativa para isso? É uma média mais curta, que fica muito mais rápida a resposta do preço, porém começa a introduzir ruído. Então você vai ver isso como uma média que fica muito poluída, um zigue-zague, porque ela está muito mais próxima de acompanhar o preço. Então se você reduz muito esse período, ela fica muito rápida, ela começa a ir contra o propósito de suavizar a informação do preço para que a gente consiga identificar exatamente onde estão ocorrendo as tendências. Então é esse o paradoxo, tentar encontrar uma média numa configuração em que ela fique o mais responsiva possível, o que isso quer dizer? Quer dizer que ela responda a volatilidade, as variações do preço o mais rápido possível, o mais fiel possível, porém sem introduzir muito ruído, sem introduzir sobs e desces que nos atrapalham. Então foi disso que muitas outras médias móveis foram desenvolvidas, a júri que a gente já falou aqui, ru, média tripla, média disso, média daquilo, e cada uma tem seu pró e seu contra, sua vantagem e sua desvantagem. Então essa aqui é a mais uma, mas ajuda a gente a estudar e conhecer mais, principalmente de lógica de programação, que sempre é o nosso foco aqui, já falamos sobre isso. E por último, então ele disse que se bem sucedida, é melhor que a média móvel seja mais rápida e confiável do que outras médias móveis disponíveis. Isso aqui todas vão reivindicar a mesma coisa, que elas são melhores e que são mais confiáveis e mais rápidas, aí fica a seu critério dentro do que você está buscando, determinar se encaixa dentro do que você precisa. Então ele explica aqui como fazer esse cálculo, ele diz aqui, qualquer pessoa que use o indicador pode personalizá-lo facilmente, selecionando o número de períodos com os quais trabalhar, os cálculos são os seguintes, aqui ele dá a fórmula, a gente vai ver isso programaticamente, mas ele diz aqui MD1, seria o valor MD do período anterior, MD é o próprio cálculo da média, então ele está se referindo que dentro do próprio cálculo, você vê aqui, ele usa o valor do período anterior, preço, é propriamente preço, apesar que está em inglês price, então o preço que a gente vai determinar para essa média, e N seria o número de períodos, a periodicidade dessa média. Bom, antes então da gente ver mais sobre aprendizado, vamos ver de fato o que a gente vai precisar fazer. Voltando aqui para o Trading View, eu tenho já o indicador adicionado, novamente nativo, eu posso clicar aqui nos colchetes, source code, código fonte, e a gente consegue ver o código fonte da média. Vamos ver como que a gente então reproduziria, vamos diminuir um pouquinho aqui, isso, no Profit Shart. Então vamos abrir o editor de estratégias, vamos fazer isso juntos. Então vamos começar observando aqui, a gente tem uma tag de declaração declarativa, de versão do Pine, inclusive tem uma novidade aí, eu vou deixar um link de um vídeo onde eu estou anunciando uma informação importante aqui sobre, eu só vou resumir aqui, porque os detalhes vão estar no vídeo, então assista o vídeo, mas é, estou liberando o curso do Pine que eu tenho para membros aqui do canal, tá? Então para saber mais detalhes de como isso, o que está acontecendo, eu recomendo assistir o vídeo. Voltando aqui, a gente tem uma tag de determinação do que tipo de código a gente está desenvolvendo no Pine, então é um indicador, né, aqui a gente tem configurações como título, overlay, que é para determinar que esse indicador está sendo plotado sobreposto no gráfico de preço, né, e não como uma janela separada, por exemplo, tá? E outros parâmetros aqui de configuração de time frame, que eu não vou entrar no mérito, porque não é o que o propósito falar de Trade in View, tá? Então a gente vai ter lá a parte lá para os membros para acompanhar o conteúdo sobre o Trade in View, aqui a ideia é traduzir o que a gente precisa para o Profit Shart, né? Então a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é, note que são dois parâmetros, né, o primeiro length, na linha 3, que significa comprimento, ou seja, o período da média, que por padrão é 14, né, e um preço, uma fonte de preço, né, que ele chama de source, que ele usa como padrão fechamento, o close, tá? Então como que a gente reproduz isso no Profit Shart? A gente usa aqui a palavra reservada parâmetro, vou usar aqui período para ficar mais fácil para a gente entender, 14 como o padrão, e o preço, que eu vou chamar, em vez de source, eu vou chamar de preço mesmo, para ficar mais fácil, como padrão fechamento, poderia colocar close também. Então a gente reproduziu esses dois parâmetros aqui no Profit Shart, agora a gente tem, né, configuração de período e preço para o nosso indicador e depois a gente tem que reproduzir essa instrução aqui para fazer de fato o cálculo, tá? Vamos quebrar um pouco ela, porque para entender o que está acontecendo, note que a gente tem o que a gente chama em programação de operador ternário, tá? Então eu vou deixar aqui, ó, você já deve ter visto isso em talvez outras linguagens de programação, se você chegou a estudar, né, onde você tem aqui essa configuração aqui, ó, um ponto de interrogação e dois pontos iguais. Então eu vou pôr aqui. O que isso significa dizer? Você determina uma condição, né, um teste booleano, se esse teste booleano for verdadeiro, ele vai executar essa instrução, se for falso, ele vai executar essa instrução. Então nada mais é que um resumo, uma simplificação de um if, né, ou no Profit a gente chama também de se, né, um se então... Ou um if, then, né, que é, se for verdadeiro, faça alguma coisa, se não, a gente pode ter um else e um senão, né? Então, se for verdadeiro, se for falso, condição. Então basicamente é isso que a gente está reproduzindo aqui, tá? Se for verdadeiro, se a condição for verdadeira, reproduza ou execute essa instrução verdadeira, se não, se for falso, execute essa instrução falsa. É basicamente o que a gente estava dizendo aqui. A condição, se for, executa isso, se não, executa isso. Aí basicamente você vai ver aqui que essa é a condição, se for verdadeiro, ele vai executar tudo isso que está aqui, ó, até o dois pontos. Cadê o dois pontos aqui, ó? Ele vai executar tudo isso porque aqui é o verdadeiro e a partir daqui o falso. Então aqui, né, por assim, condição, verdadeiro, falso. Há quem argumente que fica muito mais difícil de ler, né? É muito mais fácil você ler e interpretar o que está acontecendo com uma declaração mais explícita, né? Dizendo if, then, else, se, então, se, não. Fica muito mais, apesar de ficar maior o código, fica muito mais óbvio e visual o que está acontecendo. É uma questão de gosto, tá? Não vou tentar te convencer de nenhuma maneira, mas você precisa entender como funciona. Então como que a gente vai reproduzir isso no ProfitChart? Bom, para facilitar a nossa vida, né, e justamente para remover um pouco dessa confusão de interpretação, vamos quebrar isso em declarações específicas. Então vamos começar declarando algumas variáveis, tá? Eu vou declarar o nosso próprio MG, que a gente vai precisar de fato para calcular a nossa média, só que eu vou criar duas variáveis A e B para ficar mais fácil da gente visualizar, principalmente se a gente olhar na fórmula anterior, original, né, essa divisão. Então A vai ser essa declaração aqui de cima da divisão e B aqui, né, o divisor e o dividendo, né? Então vamos começar justamente reproduzindo isso para ficar mais fácil da gente ver o que está acontecendo. Vamos dizer que A é o preço menos o MG do período anterior. Tá, ele usou MD aqui, mas no código lá a gente viu MG, né, então houve ali uma mistura. Vou usar MG porque é como ele declarou no código, então vai ficar mais fácil para a gente voltar lá e ver o que está acontecendo. Tá, mas note que MG aqui se refere de fato ao MD, né, na fórmula aqui que ele desenhou. E B, então, né, a gente conversou. A vai ser aqui, né, esse componente da nossa divisão e agora a gente vai reproduzir B também como uma variável separada, né? Então vamos lá, B, N, que no nosso caso é período, né, a gente conversou, N períodos, a gente decidiu chamar de períodos. E note que daí ele tem a divisão do preço pelo período anterior elevado à quarta potência. Então, no ProfitChart a gente tem uma função chamada Power, que se a gente olhar aqui, ó, ela vai dizer que, deixa eu colocar aqui, diz que retorna a enésima potência de um valor, ou seja, ele vai elevar um número à potência N, né, através dos parâmetros. O primeiro parâmetro é de fato o valor, e o segundo parâmetro é qual a potência. E qual que é o valor? O valor é basicamente essa divisão. Então, deixa eu dizer, preço divididos por Mg do período anterior, que é exatamente o que ele está fazendo ali, né, porém com a potência 4. Então, note que esse componente aqui a gente está reproduzindo essa divisão, né, e a função Power está reproduzindo o que seria aqui, né, essa instrução de elevar a quarta potência, que eu faço através da função Power, né, determinando o que é a quarta potência. E aí, claro, eu multiplico, como a gente fez aqui, pelo período, né, ou pelo N, tá? Então, agora eu tenho A e B como seus próprios componentes, porque vai ficar mais fácil para a gente poder reproduzir isso dentro da fórmula, né? Então, vamos voltar aqui para o código original, porque agora o que a gente vai fazer é justamente determinar essa condição, onde, perceba, o que ele está dizendo aqui, ó, qual que é a condição, né? Então, vamos começar aqui, C. Ele está dizendo NAMG1. NA no TradingView é uma função que tem propósito de testar se um valor, tá? É NA, que seria, no contexto, seria um valor não available, né, não disponível, tá? Então, não é um valor nulo, como a gente conhece em outras linguagens de programação, mas também não é zero, porque zero pode ser um valor válido, tá? Então, ele basicamente está dizendo que ele testa se o valor que você passar para essa função é válido, tá? Quando que isso pode não ser válido? Por exemplo, no caso aqui, MG do período anterior, imagina a primeira barra do gráfico, quando não tem barra anterior. Aquele caso vai ser o quê? Vai ser um valor inválido, porque não tem nenhum valor antes da primeira barra do gráfico, porque, né, não existe. Então, é esse tipo de teste que ele faz. Só que o Profit não tem um equivalente a essa função NA. Então, o que a gente pode testar? A gente pode fazer um pequeno ajuste, né, que a gente vai ver depois, tá? Aliás, eu vou fazer assim, ó. Antes da gente calcular A e B, eu vou começar fazendo esse teste aqui. Então, eu vou dizer aqui, se MG do período anterior for zero, porque no Profit, quando não há valor, ele automaticamente determina zero, então, o MG vai ser a média de período do preço. Por quê? Vamos ver aqui. Porque, note o que ele diz. Quando isso for verdadeiro, né, significa que o valor anterior não é válido, né, ou no caso do Profit é zero, apesar de não ser a mesma interpretação, mas é o mais próximo que a gente consegue chegar. Note o que ele faz quando essa condição é verdadeira. Ele aplica uma função chamada TA.EMA, que é uma função de cálculo de média, tá? Apesar de que é uma média exponencial, tá? Então, vamos reproduzir exatamente, porque essa aqui é a média aritmética, né? Então, vamos pôr aqui média exponencial. Deixa eu só confirmar aqui período dados isso. Então, ele calcula a média exponencial do preço para um determinado comprimento, né? No caso do Profit, essa definição dos parâmetros é invertida, né? Então, é média exponencial do período para um preço, né? Então, mas isso é a implementação da linguagem, não tem nada de mais, tá? Mas o importante é que ele está dizendo que se isso for verdade, então faça isso, que é o que a gente está falando. Se o MG anterior, né, for igual a zero, então calcule como MG a própria média do período, né, para o indicador preço que a gente quer, no caso aqui o preço de fechamento, tá? É uma equivalência, porque como a gente conversou, né, NA, no caso do Trading View, não significa necessariamente igual a zero, mas é como o Profit trata esse tipo de circunstância, tá? Esse tipo de caso, ele trata como zero. Agora, se isso não for verdade, o que ele faz? Ele faz esse cálculo todo aqui, que é o quê? É a nossa... O nosso MG, né? O nosso próprio indicador, a fórmula que a gente acabou de ver aqui, ó, né? Que é o MD anterior mais a divisão dos nossos componentes A e B, tá? Se você for ver aqui, ó, vamos reproduzir isso. Então, ele está dizendo que, né, cadê aqui? Se não, MG vai ser igual a o MG anterior mais... Opa, MG anterior mais a divisão de A por B, tá? E foi por isso que eu quis fazer justamente esses componentes separados para ficar bem mais fácil de ver, né, porque senão esses dois valores estariam aqui dentro, que é o que está acontecendo aqui, né? Se a gente olhar, ó, o nosso A, preço, source, menos MG anterior, preço menos MG anterior, dividido, dividido por B, né? Que é período, período, vezes, vezes... Note que ele tem uma função parecida, math pole, né? Seria uma função matemática de potência, power, né? Mesma coisa, ó, source, preço, dividido por MG, 1, MG, 1, dividido por MG, 1, vírgula, a potência que ele quer levar, vírgula, a potência que ele quer levar. Então, é exatamente igual, né? Porém, a função tem um nome diferente, power aqui é pole, né? Porém, a ideia é que agora a gente reproduziu exatamente a mesma coisa, né? A gente faz aqui esse cal, porém, a gente testa, né, aqui, se o MG anterior, né, é igual a zero, né? Que é o que ele está fazendo aqui. Logo em seguida, claro, agora a gente precisa plotar. E aí, vamos aumentar aqui agora, porque agora a gente já viu o código, né? Vamos organizar aqui, vamos salvar. E nada apareceu. Qual é o problema aqui? Vamos tentar executar? Então, note o que aconteceu. Assim que eu cliquei para a gente executar o nosso código, ele não conseguiu nem passar da primeira barra do gráfico, a primeira barra que existe, e já acusou um erro aqui no nosso menu de compilação, modo debug, erro de execução, divisão por zero. Eu vou deixar um vídeo só para... onde eu falo só sobre esse erro de divisão por zero, mas em resumo, o que é? Matematicamente, a gente não pode fazer divisões por zero, né? Lembra que a gente falou? O TradingView, o que ele faz? Ele usa aquela função NA para te dizer que um valor não existe, não é válido, né? O Profit, o que ele faz? Quando ele encontra esse problema, ele associa o valor zero. O que, tudo bem, resolve temporariamente aquele problema, mas cria outro, que é justamente esse, né? A gente pode se deparar logo em seguida com um cálculo matemático, onde precisamos dividir por esse número, e se ele é zero, ele dá um erro matemático de divisão por zero. Por quê? Se a gente pensar que essa é a primeira barra do gráfico, aqui a gente tem o quê? MG, né? Que seria o MG zero, né? Porém, note que ele destaca a linha 12, né? Perceba qual que é o valor que ele está dividindo. MG1. Nessa primeira barra, quem que é a MG1? MG1 estaria aqui. Mas não existe, não tem barra aqui, né? Então, ele, o que o Profit faz? Associa ao valor zero. Só que aí, ele vai tentar fazer o cálculo aqui, divisão por zero, ele encontra o problema. Então, né? Isso resolve metade do problema, acaba criando outro que a gente vai ter que corrigir. Então, o que a gente pode fazer? Eu vou dizer que C, MG, 1 for maior que zero. Então, eu basicamente... Vamos puxar um pouquinho para cá, ó. Basicamente, eu estou dizendo, olha, só faça esse cálculo se o MG... Então, vamos parar aqui, ó. Se o MG for maior que zero, né? Porque daí eu evito ele tentar fazer uma divisão por zero. Se eu executar, problema de novo. Por quê? Porque agora, como ele não vai fazer esse cálculo naquela primeira barra, né? B precisa de um valor. Que valor que ele vai dar? A, de novo, zero. E aí, na próxima execução, veja aqui, linha 14, logo em seguida, erro de divisão por zero de novo. Por quê? Porque quem quer zero agora, nesse contexto aqui, B, né? E B sendo zero, ele não pode dividir. Então, né? Criamos mais um problema. Então, vamos arrumar isso também. Então, a gente vai dizer que C, B for maior que zero, Então, vamos parar, executar de novo. Agora, note que ele começou a plotar. Eu vou mandar ele plotar aqui no gráfico. Eu quero que você veja. Aliás, vamos voltar para fora do gráfico, só para você ver uma coisa. Note que ele não resolveu em si o problema crucial da coisa, que é o valor zero, né? Note que ele está plotando ainda valor zero quando ele não tem informação, porque é natural, né? A própria média exponencial também só vai ter valor suficiente para fazer esse cálculo de 14 períodos depois do 14º período, porque sempre que ela estiver olhando para o passado, lá no começo do gráfico, os valores não vão existir. Só que quando ele chega nesse ponto aqui que ele precisa fazer a plotagem de MG, e se MG for zero, não é um problema, porque ele simplesmente plotar zero, não é um problema matemático por si, né? Então, por isso que a gente não encontra mais problemas, mas é uma solução ali meio temporária para o problema da divisão. Claro que você acaba não percebendo isso, então vamos voltar agora a plotar no gráfico, porque depois de um certo período, principalmente o período que você determina aqui, ele tem informação suficiente, né? Sempre que ele olhar para o passado, ele vai ter números. Então, esse problema para de ocorrer, e aí, quando você chega aqui nos gráficos, nos valores mais recentes, né? Esse problema já não existe mais, tá? Então, agora se eu salvar esse código, vamos aproveitar aqui e alterar aqui, só para a gente ficar mais visual. Agora a gente consegue ver o indicador sendo plotado aqui, né? Normalmente, sem problema de divisão por zero, tá? Então, perceba que esses problemas, né? A gente pode contornar, tá? Mas a questão por trás ainda existe, né? A questão dos valores aqui. Claro, existem outras formas de você corrigir isso aqui, tá? Eu quis mostrar passo a passo e a correção exatamente para aquele problema específico, né? Ao invés de aplicar uma solução que resolve tudo, mas aí não fica claro onde que está o problema, tá? Então, existem formas melhores de reproduzir esse código, mas justamente eu quero passar a lógica de programação para entender os problemas, né? Como a gente resolve eles aí quando eles aparecem, tá? Bom, e voltando aqui para a página do TradingView, né? O artigo, só para a gente terminar, né? Como a gente tinha prometido, é sempre bom entender o contexto aqui. Vamos só ver as considerações finais aqui do artigo. Ele diz que o indicador aqui foi projetado para acompanhar melhor o mercado do que seus indicadores de média móvel comparáveis. Destaque-se dos restantes devido à sua capacidade de se ajustar às mudanças nas velocidades do mercado. Então, a gente falou sobre isso, né? É aquela questão de poder ser responsivo. Isto é feito usando os ajustes automáticos do indicador que foi incorporado à sua fórmula. Com ele, o Maclingley Dynamic pode observar altas ou baixas velocidades, o que ajuda a identificar as tendências de mercado. Além dos ajustes, o indicador também é capaz de minimizar as separações de preços e movimentos voláteis para retratar os preços de forma mais precisa com o máximo de dados relevantes. De separação, ele está querendo se referir a gaps, né? Então, ele está querendo dizer que ele meio que compensa por gaps e questões de movimentos voláteis, né? De grande volatilidade, tá? O que procurar? Esteja atento ao atraso, a usar médias móveis. Falamos sobre isso, né? O grande paradoxo da coisa. Pois nenhuma média móvel está isenta dos efeitos de ser definida em períodos de tempos fixos. Foi o que a gente conversou. O indicador, por outro lado, já considerou essa questão e utiliza os seus ajustes a mudanças de velocidade do mercado para projetar linhas mais suaves e precisas. A velocidade do mercado muitas vezes flutua, às vezes se movendo mais devagar ou mais rápido. O indicador reconhece essa característica do mercado e incorpora um fator de suavização automático em sua fórmula para acomodar as velocidades do mercado, tá? Então, em resumo, o indicador acompanha o mercado melhor do que médias móveis comparáveis. A sua fórmula permite lhe ajustar as mudanças de velocidade do mercado e a separação de preços gaps, né? Diferenciando de outras médias móveis, permitindo lhe apresentar dados claros e responsivos e linhas médias móveis mais abrangentes. Então, isso é eu que reivindica todo o indicador de média móvel, tá? Então, não tem nenhuma novidade aí, né? A questão é você sentir dentro do seu ativo, do seu modo de interpretar o mercado, dentro da periodicidade e configuração de gráfico que você gosta, se isso de fato se traduz, tá? E se for, aí pode ser algo para você utilizar, incorporar dentro do seu modelo operacional. Legal? Então, é isso aí. Espero que tenha ajudado. Não se esqueça de assistir o vídeo sobre o que está acontecendo com o curso de trade view para os membros do canal, né? Você pode se interessar, aprender um pouco mais, né? Lógica de forma geral e até mesmo o próprio trade view e a gente se vê no próximo vídeo.